Oi galerinha, eu voltei e ela está aqui no meu colo, como vocês podem ver né, ela está com preguiça. Vocês já colocaram nos comentários por que se chama Mel? Ó galerinha, eu vou explicar um pouco, sabe? Por que ela se chama Mel? Ela se chama Mel, sabe por que? Porque gente, ela tem as cores de Mel, tipo no olhinho dela, como vocês dá para perceber. Dá oi para a criançada filha, dá oi para a criançada Mel, oi pessoal. Então, aí a gente já vai fazer o vídeo, eu vou apertar um pouquinho ela só e já volto. Tchau, tchau.